E aí, meus benzins, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim responder perguntinhas pra vocês, que vocês me fizeram, tá? Deixei aqui na comunidade, falei pra vocês deixarem algumas perguntas aí, vocês fizeram algumas perguntinhas e eu vim responder, tá bom? Demorei um pouquinho pra gravar, mas estou vindo gravar aqui, tá? Aproveitem que o Diol tá com a Chloe agora, vou usar o celular dele pra pegar as perguntas. Selecionei algumas, tem umas que são repetidas, que eu já respondi em outros vídeos, mais de uma vez. Então, assistam outros vídeos também, principalmente sobre se eu quero ter outro filho, não. Essa eu já falei um monte de vez pra vocês, então assistam, tá bom? Pra vocês poderem ficar por dentro de tudo aí. Já vou pedindo pra vocês deixarem bastante like no vídeo, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito pra fazer parte da nossa família. Me acompanha lá no Instagram, que lá também eu sempre deixo caixinhas pra gente interagir, conversar bastante. Então me acompanha lá, tô lá diariamente, tá bom? E é isso, tá? Então deixa aí e deixa sua perguntinha aqui também, seu comentário, o que você quiser deixar aí, tá bom? É isso, bora com mais um vídeo. Vamos lá, né? Selecionei algumas perguntinhas aqui, tá? Vamos começar com essa daqui, que é sobre cabelo, tá bom? Oiê, bom dia. Você teve muita queda capilar? Com quanto tempo parou? Então, gente, na gestação da Chloe não tive queda, mas o pós eu tive. Muita queda mesmo, muito, muito, muito cabelo caindo, foi tipo assustador, bizarro. E aí eu comecei a tomar vitaminas a centímetros, né, da Ibera. E foi o que deu uma boa melhorada, tá? Não zerou 100%, porque talvez eu esteja com alguns probleminhas de saúde que estejam afetando isso, e aí meu cabelo continua caindo, mas não está caindo como caía antes, caía de bolo, assim, tava tipo surreal. Estou ainda com entradas aqui, ó, pra vocês verem. Tá? Tem entradas, sim. E é isso, e também tô com um monte de baby hair que tá crescendo por conta das vitaminas. Então as vitaminas foram maravilhosas pra mim. Eu já tinha visto, né, relato de outras meninas tomando. Elas são vitaminas, não é medicamento, então quem amamenta pode tomar, gestante pode tomar, porque é só vitamina. E ela, gente, ela deu um boom no meu cabelo, tanto que minha raiz, no momento que eu não tô crescendo, já tá ficando muito ruim minha raiz, porque tá cheia de baby hair. Cheia de baby hair, gente. Então fica tudo espetadinho, assim, mas é isso. Então o que eu tô fazendo? Tomando vitamina, tomando muita água, comendo bem, pra que eu possa repor aqui, né, vitaminas mesmo. Mas é o que eu falei. Talvez eu esteja com alguns probleminhas de saúde que estão afetando isso, e aí é por isso que eu vou fazer exames, um monte de coisa. Isso é papo pra outro vídeo, tá bom? Próxima pergunta, engatando também nessa do cabelo, é... Dica, seu cabelo está lindo. Que produtos você usa no seu cabelo? Meu cabelo está caindo muito, já usei tantos produtos, mas não para de cair, me dá uma dica. A dica que eu dou pra parar de cair o cabelo. Primeiro, gente, muita água. Se hidrate bem, nosso corpo precisa de água. Uma boa alimentação também, porque ele precisa de bons nutrientes, precisa estar tudo certinho ali. Toma vitamina, eu indico essa, a centímetros, né, da íbera. Vou deixar o link pra vocês, tá? Vou ver se ela tá disponível, porque tá com uma promoção muito top. E aí eu não sei se tá ainda, mas eu vou ver se ela ainda tá disponível. Se tiver, eu deixo o link pra vocês, tá? Se não, fiquem atentos aqui, que aí eu falo pra vocês direitinho, quando ficar ok, tá? Ou também lá no Instagram, que lá eu consigo avisar melhor. Que produtos que eu uso? Gente, eu uso a progressiva Fashion Gold, né, que é da íbera. Uso ela, uso o shampoo, uso a máscara, uso o kit Terra Coco, que é da íbera também, que é parte de reconstrução. E, gente, eu faço o cronograma capilar. Não como antes, né, no mesmo nível de antes, que era toda semana, diretão, batendo cartão no cronograma. Não consigo mais, por conta, né, de ter o cloi mesmo, mas tudo bem. Mas eu não deixo de cuidar do meu cabelo, entendeu? Sempre que posso, estou cuidando dele, mantendo ele ok, pra ele ficar saudável, bem, e eu ficar satisfeita também. Vamos lá, mudando aqui de assunto, né, vamos pro lado da maternidade. A pergunta é assim, Gica, gostaria de saber o tamanho e o peso da sua baby. Tenho uma princesa que tem quase o mesmo tempo que ela e acho a Chloe tão grandinha. Ela tá cada dia mais linda, parabéns. Muito obrigada. Um ponto importante nessa pergunta, gente. O tamanho e o peso da Chloe, tá? Bebês não precisam ser iguais. Não compare o seu bebê por você achar, por exemplo, ele menorzinho, que é a Chloe, que acha a Chloe mais grandinha. Não compare o seu bebê com nenhum bebê, porque o seu bebê é único. Isso a gente precisa colocar. Porque é normal, às vezes, a gente dar uma olhada e comparar alguma coisa. O tamanho, o peso, se come bem, se não come, sabe? Então, entenda que o seu bebê é único, não o compare com nenhum. Mas bebês são diferentes, né? Tanto que tem a Chloe e tem gente que acha a Chloe, por exemplo, pequenininha, né? Porque tem um bebê maior que ela. Então, isso é natural. Mas a Chloe, ela tá com 7,7 kg. É, 7,7 kg. E está com 69 cm. Se eu não me engano, é isso. Tá? Na última consulta, acho que foi isso mesmo. Então, é o tamanhinho dela aí, tá bom? Vamos lá. Mais uma pergunta. Dica, como está conciliando casa com a baby? Tem alguma dica? Porque eu tenho duas filhas e mal consigo tomar um banho. Comer como até com a mais nova no colo. A autoestima está lá no chão. Gente, como é difícil. Essa vida da mãe, né? A maternidade, ela é cruel. É muito maravilhosa, mas ela é cruel. Eu não consegui, gente. Não tenho essa ilusão de que, ai, eu dou conta de tudo, não sei o que. Por exemplo, estou aqui maquiada. Faz 10 dias que eu coloquei essa caixinha. Eu abri a comunidade e coloquei pra vocês colocarem perguntas. 10 dias. Naturalmente, quando eu não tinha a Chloe, eu já teria feito esse vídeo já, entendeu? Já que se eu quiser, já estava fazendo outro desse. Então, não dá mais pra conciliar nada. Tipo, dá pra conciliar ou não tem com o que der. Antes eu não entendia isso. Eu ficava muito frustrada. Eu ficava muito irritada. Eu queria fazer minhas coisas. Eu queria fazer meu trabalho. Porque é meu trabalho. Porque o YouTube é meu trabalho. O Instagram é meu trabalho. Minha casa também, sabe? O meu lar. Mas aí eu entendi que, cara, eu tenho uma criança que precisa de mim. Ela precisa de mim pra tudo. Então, nem sempre vai dar pra conciliar. Nem sempre eu vou conseguir tomar um banho. Muito menos, às vezes, comer. Isso é muito cansativo. Judia da gente, sim. Mas é fase e passa. Eles crescem. E quando a gente vê, a gente vai estar querendo ter essa ocupação. E eles nem em casa estarão mais. Quando a gente... Parece, né, fácil pensar assim. Não é fácil. Porque senão vocês acham que eu não surto aqui. Lógico que eu surto. Lógico que eu fico com sono. Fico com... Sabe, Jonathan, pelo amor de Deus. Vem pra casa. Não vai pra academia hoje. Vem pra casa com a Caclóia. Porque ela ficou o dia inteiro comigo. Tô cansada. Preciso de um banho. Preciso comer. Sabe? Tô exausta. E sim. Vão ter dias assim. E isso vai passar. Eles crescem. Então, não conciliou. Eu entendi que, tipo assim, hoje não dá pra fazer o que eu quero. Não dá e pronto, afinal. Eu vou fazer o quê? Se eu ficar, sabe? Ai, meu Deus. Quero, quero, quero e não consigo fazer. Aí vai terminar o fim do dia. Eu vou ficar me sentindo um inútil. E não vai adiantar de nada. Muitas das vezes até pra cuidar de mim. Eu tento priorizar algumas coisas. Tem dia que dá, gente. Comecei a tentar priorizar. Comecei a colocar no papel o que eu preciso fazer no dia, sabe? Ó, tomar um café. Tipo, os detalhes básicos. Você não precisa colocar só o que que é. Ai, preciso pagar a conta. Não. Detalhe básico. Acordar. Tomar o café da manhã. Me arrumar. O que é se arrumar? É se imprimir que tá toda. Não, gente. Mas, tipo assim, tira um tempo. Nem que seja 10, 15 minutos pra você tirar teu pijama. Não ficar de pijama o resto do dia. Lógico que tem dia que a gente quer ficar de pijama, né? Mas pra, sabe? Cuidar de você. Fazer alguma coisa. Ai, hoje eu vou lavar o banheiro. Hoje eu vou lavar o banheiro. Então, ai você lava o banheiro. No tempinho que você tiver ali. E se você não tiver tempo naquele dia, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Esse lado da autoestima é muito complicado. Eu, particularmente, estou com a autoestima muito baixa. Muito baixa. Por muitas coisas, né? Eu não me olho no espelho e me sinto bonita. Entendeu? Eu não me olho no espelho e me sinto bonita. Mas eu acho que isso é algo que eu posso trabalhar mais pra frente. E cuidar de mim. Aos poucos, isso aqui pra mim já faz muita diferença. Conseguir fazer uma maquiagem e olhar pra mim e falar Você tá bonitinha. Então, tento fazer aquilo que dá pra me fazer bem. Pra me sentir bem. Entendeu? Vamos lá. Oi, sua linda. A cor tá mega fofa. Obrigada. Vai ter batismo dela? Não. Eu respondi uma pergunta assim uma vez no Instagram. Deu muito reboliço. Mas é o seguinte. Vamos lá. Eu sou batizada em igreja católica. Quando eu era bebê. Minha mãe me batizou. Batizou a minha irmã. Mas depois minha mãe não seguiu. E aí minha mãe foi pra igreja evangélica. Quem é católico, quem é evangélico sabe que na igreja evangélica as pessoas não batizam. Só apresentam a igreja mesmo. Apresentam a Deus. Mas não batizam. E na igreja católica tem o batismo. Certo? Eu não sou católica. Nunca fui, tá? Desde quando eu me entendo. Eu nunca fui. Já fui evangélica. Mas eu não sigo nenhuma igreja, tá? Eu sigo a Deus. Eu tenho Deus na minha vida. A Gloria é apresentada muito antes mesmo dela ser girada. Não apenas por tudo que aconteceu com o Liam. Mas sempre foi apresentada a Deus. Quando ela nasceu. Antes mesmo de mostrar nas redes sociais. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu não quis mostrar de cara. Por quê? Porque eu queria fazer a oração por ela antes de mostrá-la. E foi o que eu fiz. Então eu apresentei a Chloe a Deus também novamente assim que ela nasceu. Assim que eu fui para o quarto com ela. Então eu não sigo nenhuma igreja. Eu não sigo tipo, ah, eu sigo tal igreja. Eu sigo tal não sei o que. Não, eu sigo a Deus. Então por este motivo nem vai ter batismo. Que seria pelo católico, né? Pelo catolicismo. Ou nem vai ser tipo, ah, eu vou fazer uma apresentação formal na igreja. Não, porque eu não sigo nenhuma igreja. Então a Chloe já é apresentada a Deus. Ela é filha de Deus. Muito antes de ser minha filha. E é isso. Tá bom? Próxima pergunta. Vamos lá. Oi, Dica. Amo seus vídeos. Queria saber como você faz para dividir tempo para você, seu esposo, sua filha. Porque com um bebê pequeno é uma correria, né? Foi como eu falei, né? É parecido um pouquinho com a outra. A última pessoa que a gente normalmente prioriza quando a gente vira mãe, somos nós mesmas. A gente prioriza às vezes marido, prioriza casa, prioriza filho. Quer priorizar tudo. Sendo que às vezes não dá para priorizar nada a não ser o bebê. E também esquece da gente. Então antes eu queria priorizar tudo. Não estava dando conta de nada. Apenas da Chloe e de nada mais. E comecei a entender que tinha que desacelerar ali. E entender que tem momentos que dá e tem momentos que não dá. Então, com o meu marido, por exemplo, obviamente que as coisas mudaram em casa. Então, a gente tenta priorizar o momento que a gente consegue. Tem dias que a gente consegue sentar e assistir um filme juntos. Por exemplo, vamos jantar. Chloe está dormindo e eu e ele vamos jantar. Seja lá que horas que for. Porque às vezes é 11 e pouco, meia noite. Nem sempre é cedo, não. Então, digamos que é 11 horas da noite e nós dois vamos jantar. A Chloe está dormindo. O que a gente faz? A gente já janta assistindo um filme. É a melhor coisa? Não é. Mas a gente faz isso porque é o nosso momento. Normalmente, a prioridade minha com ele é quando dá. É real. É quando dá. Me priorizar nessa base assim. Comecei a me priorizar melhor agora. Mas não muito também. Porque também não dava ter muito tempo. Mas tentei, sabe? Fazendo algumas coisinhas por mim. Porque umas pequenas coisas fazem muita diferença. Deixa eu ver. E é isso, gente. Dividir tempo com o bebê e marido. Não dá pra dividir tempo com o bebê e marido. Você tem que realmente conciliar. Então, se a criança tá acordada. Teu marido tá ali. Tu tá ali? Aproveita os três. Vamos brincar juntos. Vamos fazer alguma coisa. Hoje mesmo. Vou até contar aqui. Hoje mesmo foi um dia que ela ia tirar a soneca da tarde. Eu tava cansada. Ele tava cansado. O que nós fizemos? Nós três deitamos da cama e dormimos juntos. A tarde. Entendeu? Tiramos uma soneca deliciosa os três. E pode parecer uma coisa tipo assim. Ah, você não fez nada. Fiz sim. Tirei um momento para descansar. Que é coisa que durante, por exemplo, a semana não acontece. Tirei um momento pra descansar com minha filha e meu marido. Acordamos todos juntos. Rindo, brincando. Aquela coisa toda. Então, por mais que pareça uma coisa. Ah, não fez nada. Fez. Fez. E faz diferença pra ela também. Pra Chloe. Então, é isso. Nem sempre dá pra dividir, gente. Dá pra conciliar. Mas você tem que tentar fazer alguma coisinha, pelo menos, pra fazer diferença ali no dia. Próxima pergunta é... Qual a sua opinião sobre o teste de ovulação? Bom, pra mim, né? A opinião é óbvia. Tipo assim, maravilhosa. Porque foi com o teste de ovulação que eu consegui engravidar, né? Foi através de acompanhar com o teste de ovulação que eu consegui. Não tava conseguindo, porque meu ciclo tava o ó do borogodó. E aí, quando eu acompanhei com o teste de ovulação, deu certo. E acho que no primeiro ciclo, assim, com o teste de ovulação já aconteceu a gravidez. Então, minha experiência foi maravilhosa. E não foi aqueles testes absurdos, caríssimos, não. Foi tipo, teste barato mesmo. E deu certo. Oi, Dica. Gostaria de fazer uma pergunta pra você. Quando vocês vão se casar? Eu desejo toda a felicidade do mundo pra sua linda família. Gente, quando a gente vai oficializar, não sei. Já somos casados. A gente mora junto. Eu já considero a gente casado faz muito tempo. Mas oficializar, assim, tudo, não sei ainda. A gente tinha planos pra esse ano. Só que aí a gente focou nesse ano, tipo, no aniversário da Chloe. Então, não sei se daqui pra dezembro vai acontecer. O casamento seria só no civil, porque nosso casamento, eu já falei aqui. Acho que o nosso casamento dos sonhos não é, tipo, igreja. Essa coisa, assim, é na praia. Então, aquela coisa linda e maravilhosa que vocês podem imaginar, assim, de casamento na praia, é o que a gente quer. E isso vai dinheiro pra caramba. E eu não quero casar diferente. Então, eu acredito que a gente vai conseguir. Nem que demore, mas a gente vai conseguir fazer do jeitinho que a gente quer, sabe? Então, seria só o civil, né? Mas que também é lindo. Mas não sei se esse ano vai rolar por conta de várias outras prioridades aí. Mas é isso. Quando for acontecer, vocês vão saber. Pode ter certeza. Uma dica, tudo bem. Eu quero saber como você fez para que as suas unhas crescerem, crescessem, né? É. Eu me lembro de você com unhas alongadas. Minhas unhas, elas crescem muito rápido, porém, são fracas. Então, elas quebram fácil. Não são aquelas unhas fortes, não. São unhas que quebram fácil mesmo, muito fácil. Então, elas crescem super rápido, mas quebram muito fácil. E por isso, teve um bom tempo que eu estava usando alongamento. Inclusive, saudades, porque era uma coisa que, tipo assim... Primeiro que eu amei. Segundo que é uma unha que não machuca. Minha unha é bem fina e bem afiada. Muito afiada. Posso deixar ela redondinha, posso deixar ela quadrada, do jeito que for. Ela sempre machuca, gente. Ela é muito afiada. Então... O alongamento era bom, né? Porque eu nem me machucava, nem machucava ninguém, sem querer. Mas... Nunca mais coloquei também. Mas eu não usava alongamento por conta de crescimento da unha, não. Para ter a unha grande, tipo... Só a unha grande porque a minha não cresce. Não. Era uma unha que ficava grande e não saía quebrão, né? O tempo todo. E aí, eu sinto saudade por isso. Mas, assim... A minha cresce bem e já é de mim mesmo. Crescer bem, porém, quebra fácil. Então, não ajuda muito aí. Próxima pergunta. Dica. A introdução alimentar da Chloe foi muito difícil? Ou ela, já na primeira alimentação, ela se deu bem com os alimentos? Manda beijos. Um beijo. É o seguinte. Vamos lá. Uma das coisas que eu não abordei... Tem um dos assuntos que eu não abordei muito bem aqui. Foi sobre a alimentação da Chloe. Porque... Cara, porque as pessoas... Elas levam muito assim... Como se, tipo, o filho fossem delas. Eu optei pelo método BLW e o participativo. Então, temos aí os dois, né? Incluso, tudo. Não é só BLW. Optei por não dar papinha. Optei por não usar o sal, né? Que não é indicado até um ano de idade. Optei por não fazer a comida só amassada. Enfim, sabe? Várias outras coisas. Optei pela minha filha criar autonomia. E isso pega um pouco as pessoas. Pessoas, tipo, mais antigas. Que ignoram. Então, acabou que eu não falei muito disso. Mas a Chloe... Desde o primeiro alimento dela, que foi a manga, que ela provou. Quando ela provou a manga, eu até entreguei a manga pra ela. Isso, gente. Tem vídeos no Instagram. Vocês conseguem acompanhar lá, tá? Eu entreguei, né? A manga pra ela. E, tipo assim, ela provou. Fez aquela caretinha normal. E, daqui a pouco, ela estava... Enfiam tudo na boca, querendo comer. Desde, então, do começo. Desde o começo, ela aceitou muito bem. Ela foi aceitando legumes, tudo. A única coisa que eu lembro que no começo ela não aceitou foi ervilha. Mas também acho que do jeito que eu fiz, nem eu comeria. Aí eu fui lá e fiz de uma outra forma mais gostosinha. E, ó, deu certo. Então, ela desde sempre aceitou. Mas tudo, tudo assim. Cada bebê, ele vai aceitar de um jeito. Por exemplo, a Chloe, ela aceita o BLW. Tem bebês que não aceitam. Não querem. Quando você dá na colher, eles comem muito melhor. A Chloe, hoje, ela come melhor na colher também. Mas, antes, ela não queria na colher. Ela só queria ela pegar o alimento e levar até a boca. Então, hoje, ela tem os dois aí mais amplos, né? Tipo, se eu quiser dar só na colher pra ela, ela come tranquila. Mas, se eu quiser entregar o alimento pra ela lá, ela vai que vai. Coloca tudo na boca. Coloca até demais na boca. Então, desde o começo, ela aceitou, sim. Graças a Deus, né? Foi uma coisa. Mas o bebê é até um ano de idade. É introdução alimentar. Então, a introdução alimentar é o quê? É o momento da criança descobrir os alimentos, conhecer eles, conhecer textura, gostos, aquela coisa toda. Não é obrigado que o bebê enche a barriga. Ele não tem que comer pra encher a barriga. O que é importante até um ano de idade é o TT da mamãe ou a fórmula. Então, o Chloe, graças a Deus, tá aceitando bem. Mas, se também não tivesse, eu não precisava, no caso, ficar, tipo assim, neurótica, sabe? Porque ia fazer parte, né? Então, é isso. Dica. Você fez algum tratamento para engravidar? Faz oito anos que tento e não consigo. Não fiz nenhum tratamento, gente. Porque eu nunca tive problema pra engravidar, tá? Não é... Eu nunca tive dificuldade. Não tenho nenhum problema de saúde que me impeça de engravidar, não. Minhas questões mesmo foi só, assim, ciclo, né? Eu tava vendo meu ciclo depois da gestação do Lien, da primeira gestação. Eu tava acompanhando meu ciclo e aí ele mudou e eu não sabia que ele tinha mudado. Então, tava muito bagunçado, sabe? Eu tava achando que era um ciclo de 28 dias e o ciclo tava, tipo, muito mais longo. Então, tava uma loucura. Depois ele diminuiu. Tava tudo bagunçado. Então, por conta disso, eu tava tentando engravidar pensando que eu estava ovulando em nenhum momento e eu não estava ovulando. Tinha até os sinais de ovulação, mas não tava rolando. E aí, quando eu comprei o teste de ovulação, foi quando eu consegui acompanhar minha ovulação corretamente e aí foi onde, pá, foi batata, eu consegui engravidar. Então, nunca fiz teste porque eu nunca... É, fiz tratamento porque eu nunca precisei, né? Aí, no caso que você tenta 8 anos e não consegue e você não fez nenhum exame, nada pra ver, é importante você ir atrás disso, ir atrás do ginecologista pra fazer uma bateria de exames pra saber se você tem alguma dificuldade. Ou até mesmo seu esposo, porque pode, às vezes, o problema não é em você, às vezes é o marido. Então, é importante fazer os dois um tratamento aí, um cuidado especial nisso pra conseguir o bebê tão desejado. E eu desejo sorte, desejo que Deus abençoe a sua vida e você consiga essa gravidez tão desejada, tá bom? Oi, Dica! Você já sabe qual tema você vai fazer de um aninho pra sua bebê? Beijos! Gente, sim! Na verdade, o tema do primeiro ano da Chloe foi definido antes dos meses passados, pra vocês terem noção. A gente já sabia o que queria, né? Tipo, conversamos, avisei esse e tal, usei isso. Então, até então, não mudamos. Tivemos aí umas dores de cabeça pra conseguir salão, tudo mais. Deus abençoou. Conseguimos tudo certo já, então, assim, o tema vai rolar e vocês vão saber um pouquinho mais pra frente, tá bom? Quando estiver mais perto mesmo, eu conto pra vocês, tá? Vamos fazer esse suspense aí, vai ser uma surpresa pra todos. Vamos lá, ó. Essa é uma pergunta que eu acho que é importantíssima você ter cuidado com aquilo que a gente busca. Vamos lá, por quê, ó. Estou grávida, segunda-feira meu bebê nasce, com certeza vai nascer, acho que amanhã, não é isso? Me diz quantos quilos você ganhou na gravidez e quantos você já perdeu. Acho que ver relatos de outras mães ajudam na nossa autoestima no pós-parto. Talvez ajude e talvez te deixe mal. Não dá pra você se basear no corpo de outra pessoa. A gente sabe que gestação é gestação. Várias mulheres têm vários sintomas iguais, passam pelas mesmas coisas ou coisas muito parecidas, mas cada um tem seu corpo. Cada ser humano ali tem seu corpo. Cada um tem a sua gestação. Então, não dá pra gente se basear, por exemplo, fulana ganhou tanto quilos e ciclana ganhou tanto. Importante lembrar que os quilos ganhados na gravidez não são apenas gorduras. São, gente, líquido, amniótico, placenta, o bebê ganhando peso. Então, tem todo um combo aí. Eu tive que fazer uma dieta restrita. Então, gente, não ganhei nem metade do que eu ganhei na gestação do liano. Não ganhei porque eu fiz a dieta do começo da gestação até o fim. Foram nove meses fazendo dieta assim, ó. Sem dó nem piedade. Eu ganhei quase sete quilos, quase sete, quase oito. Alguma coisa assim, não lembro direito. Mas, sabe, pouco, pouco, né, considerado perto do que eu ganhei do liano, que foi vinte. Entendeu? Então, e logo depois eu perdi naturalmente também, porque eu estava com... com isso da dieta. Mas também, assim, perdi, meu corpo voltou ao normal. Não, eu tenho um corpo mudado que teve duas gestações. Eu tenho uma barriga diferente, eu tenho um quadril diferente, as costas diferentes. Então, assim, não dá pra gente se basear, principalmente no pós-parto. Porque no pós-parto, temos o puerpério. E, às vezes, a gente olhar o corpo da fulana, a gente vai falar, ai, nossa, ela tá tão bem e eu aqui derrotada. Porque vem esse sentimento, aquela coisa toda. O puerpério é pra crucificar a gente. Então, sempre tentem não se basear no corpo de ninguém. O corpo de cada um é único. É muito complicado. Às vezes, eu, como uma digital influencer, como um youtuber, eu acompanho muita gente. Então, eu vejo, sim, outras meninas que já têm filho e que o corpo tá, ó, barriguinha sequinha, parece que nem teve filho. Tá com o corpinho todo... E eu olho pra mim, tipo... Então, eu vou lá e respiro fundo e falo, é o corpo dela e o corpo dela. O meu é meu. Entendeu? Então, é importante a gente levar isso com a gente pra gente não se comparar com outras pessoas. Não comparar... É... A gestação não comparar nada, porque é judia da gente. Lembre-se que, né? Foram nove meses aí gestando. Seu bebê vai nascer. E tem muito tempo pro teu corpo voltar, pra tu poder cuidar de ti. Então, foca apenas no teu bebê, né? E em você, mas não em você corporal, sabe? Em mente, principalmente na sua mente, que é algo que é muito necessário pra esse pós-parto aí. Desejo boa sorte, que Deus abençoe muito, tá bom? E que seu bebê venha 100% com saúde, tá? É... Pergunta um pouquinho polêmica, é um assunto que eu não falo, mas eu decidi ler e falar, porque eu acho importante. É... E dica, tudo bem, gatona? Então, dica, minha pergunta é... Como fez com sua vida sexual quando a princesa era mais nova? Tenho uma pequena de quatro meses e juro, não consigo. A vontade é só deitar e dormir de tão cansada. Se tiver alguma dica, me fale. Gente, é... A vontade é de dormir, deitar e dormir de tão cansada. Você tá cansada, então faça isso. Vida sexual, a gente não pode deixar 100% de lado. Mas aqui, particularmente, as coisas mudaram muito. Muito, muito, muito. Mesmo, sabe? Tipo assim, Surreal, mudou demais. E Chloe tá com oito meses e assim, mudou bruscamente. No começo, gente, sério, você tem 45 dias de resguardo, é... Cansaço, sabe? Amamentação, não sei o quê. Você não tem... Não é obrigada a ficar pensando sobre sexo, sabe? Você não tem que ficar pensando nisso, ficar pensando em fazer essas coisas. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Mas enfim, você não pode ficar pensando nisso, sabe? Tentar ficar focando o que tem que fazer, que eu não tenho que fazer. Por quê? Cara, você tem um bebê ali. Você tem muito tempo ainda pra voltar a sua vida, né? Ativa. Então, tu tem que focar no teu descanso mesmo e no teu bebê. Depois, a esse lado. Tem que ter um companheiro que compreenda isso também. Agora, se é caso que você tem vontade, não sei se o não consigo é não tenho tempo, se você tem vontade e tipo, ai, eu quero fazer, entendeu? Eu quero fazer. Aí, o que que tu faz? Vai ter um momento que tu tem que ali, tu priorizar isso, porque senão não vai acontecer. Então, mesmo cansada, se você falar assim, ai, tô cansada, mas eu quero dar uma namorada. Então, tu vai lá e prioriza isso. Quando o bebê dormir, tu aproveita, faz, e lembra que essa parte, pelo menos essa horinha de sono que tu podia não estar dormindo, tu priorizou outra coisa e não tem problema nisso, entendeu? Porque o cansaço, ele vai ser constante. No começo, principalmente, que é terrível, né? No começo, ele... Nossa, o cansaço acaba com a gente. Mas se você quer mesmo, tem vontade, faz um esforcinho que acontece, que sai as coisas. Agora, só uma questão de tipo assim, ai, Gico, eu não sinto vontade. Você não é obrigado a sentir vontade agora, cara? O teu bebê tem quatro meses, sabe? É tanta coisa, é tanta coisa você passando com ele, você ali naquela correria, se sente cansado, dá vontade de deitar e dormir. Então, deite e durma quando pode, porque é importante a gente estar descansada. O máximo que a gente puder é para os nossos filhos. Porque um cansaço em cima do outro, em cima do outro, gera estresse, irritabilidade. Ai, você passa isso para o seu bebê, ai, se ele fica agitado, tu tá agitada, ai, os dois agitados, não dá certo. Quando você vê se tá toda descabelada no resto do dia, mais exausta ainda do que quando acordou. Então, tenta fazer tudo que tá dentro ali, do teu alcance, se for possível. Mas é natural as coisas mudarem, e as coisas podem melhorar um pouquinho, né? Com o passar dos meses, é a ideia do negócio, é as coisas melhorarem com o passar dos meses. Mas o começo é isso mesmo, é focar em você, no seu bebê, porque é o ponto ali, importante das coisas, tá bom? A bebê pensa, né? A experiente. Não. Última pergunta, e gente, essa pergunta aqui, meu Deus, já tem bastante tempo de vídeo, mas é o seguinte, essa pergunta aqui, eu tive desde quando eu vim mudar aqui, pra cá, não falei sobre isso, porque era algo que, eu nem sabia me expressar direito, pra vocês, então, agora, acho que eu consigo falar, tá? É assim, Oi, dica, parabéns, você e a Chloe estão lindas, muito obrigada. Queria saber se você está gostando de morar aí, na casa onde vocês estão, e por que você não faz um tour da casa, pra gente? Pois é, gente, tô morando nessa casa desde janeiro, deste ano, de 2022, é, a história pra essa casa aqui, foi uma loucura, assim, foi do nada, do nada, né? Eu não posso me alongar muito, porque eu tenho bastante tempo de vídeo, mas é o seguinte, a história dessa casa aqui, foi, foi uma resposta de Deus pra mim, quando eu vim morar na casa, depois, eu faço um vídeo depois, mais explicado pra vocês, tá? Mas quando eu vim morar na casa, é, quando eu cheguei aqui, eu não tinha vindo pra cá antes do Joe alugar, então ele disse que a casa estava maravilhosa, e quando eu cheguei aqui, eu me decepcionei muito com a casa, ela estava cheia de manchas, de mofo, e o Joe não se atentou a isso, é, fiquei bem triste mesmo, porque eu já tinha entregue a outra casa, então eu falei, pô, eu não vou voltar atrás, não tem como voltar atrás, então vou ter que ir pra essa casa, vir meio desgostosa mesmo. Mas aí, é, foi passando os dias, e eu fui, sabe, ah, não tô gostando de onde eu tô morando, não tô satisfeita, começou a aparecer um cheiro de mofo, é, fiquei muito preocupada, porque eu já tive muita crise de asma, de bronquite, então, eu tenho muito receio disso, não queria que fizesse mal pra Chloe, a gente sabe o que faz mal, falamos com o dono da casa, tudo, enfim, resolveu esse lado, já tá resolvido, nunca mais teve cheiro, mas eu estava desgostosa da casa, por isso que eu não consegui fazer um tour pra vocês, porque eu não estava feliz aqui, eu não consegui fazer um tour, sabe, de virar e falar, gente, vou mostrar pra vocês minha casa, não consegui, porque eu não tava feliz, muita coisa aconteceu com a mudança, muita coisa mesmo, sabe, na mudança, foi muito ruim, muito ruim, zoaram meus móveis, é, na montagem dos móveis, que foi, foi pago, foi mal montado, o berço da Chloe caiu, a, a, a graça dela, graças a Deus, ela não estava dormindo nele, despencou, porque a pessoa não montou direito, então, gente, muita coisa aconteceu assim, sabe, no primeiro e segundo mês, e eu fiquei bem desgostosa mesmo, então, eu não consegui trazer um tour pra vocês, porque eu não ia conseguir fingir algo, e eu acho que eu também não preciso fingir algo, eu não tava feliz, aqui, mas, eu tinha, eu lembrei, que, na última, na primeira semana de janeiro, eu pedi pra Deus, Deus, se for pra esse ano eu mudar de casa, me dá uma resposta, eu preciso dessa resposta, então, se for pra esse ano eu mudar de casa, me ajuda, e, Deus, ele me respondeu com dois dias, dois dias, Deus me respondeu, e não foi uma resposta com sinais, não, foi, toma, tá aí a casa, e ele entregou essa casa aqui pra gente, essa casa, ela é grande, né, ela é bem grande, ela é espaçosa, o quintal que eu queria pra mel correr, pra quando tiver sol, eu tomar um sol, pra ela ver a rua, tá tudo aí, então, depois de um tempo, eu conversando com a minha irmã, ela começou a falar umas coisas pra mim, eu falei, cara, ela tem razão, então, eu posso amar o lar que eu estou, né, ficando, deixando ele de acordo com o que eu quero, então, eu decidi fazer mudanças nele, arrumar, eu tava sem vontade de arrumar, pra vocês terem noção, eu tava sem vontade de organizar a minha casa, e aí, eu falei, quer saber, vou organizar sim, vou fazer uma sala bonita, vou organizar meu quarto, vou organizar o quarto da Chloe, vou mudar algumas coisas no quarto da Chloe, vou dar um jeito, e deixar o mais confortável possível pra mim, então, eu não fiz tour por conta disso, porque eu não estava feliz aqui, hoje eu estou bem satisfeita, não é uma casa predileta pra mim, tá, porque é uma casa muito fria, muito fria, é uma casa baixa, é uma casa escura, eu gosto de casa clara, mas hoje, graças a Deus, é o lar onde eu estou, e eu entendi isso, e eu agradeço a Deus, porque quando eu pedi pra ele me ajudar, e pra ele me dar uma luz, ele me entregou isso aqui, ele me entregou o que eu queria, uma casa individual, uma casa com quintalzão grandão, pra Chloe, pra Mel correr, então, assim, ele me entregou, e aí, eu tava, ele me entregou e eu tava reclamando? Como assim? Entendeu? Então, acordei pra vida, sou grata a Deus, por ter um lar onde dormir, né, por ter um lar onde morar, e vou deixar tudo aqui confortável, gostoso, pra vocês acompanharem junto comigo, tá bom? Eu vou fazer o tour sim, pra vocês, eu sei que tem muito tempo, mas eu vou fazer o tour pra vocês, e vocês vão acompanhar tudo aí, tá bom? Mas é por isso, então, esse ano não vamos nos mudar, eu acredito que o próximo ano também não, não sei como é que serão as coisas, né, se essas coisas melhorarem muito, porque mudança vai dinheiro, mudança é, é a, é carreto, é pagar montador, né, dependendo pra onde for ainda, sai bem caro, então, mudança aí não é barato, e no momento não é o que a gente tá podendo fazer, então, vamos, nos organizar aqui, e eu vou trazer o tour pra vocês, bonitinho da casa, mas satisfeita, satisfeita, tá bom? Gente, vídeo ficou longo, espero que vocês tenham assistido até aqui, tá? Deixa bastante like no vídeo, é, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, pra fazer parte da nossa família, nos acompanhar, tá bom? Me acompanha lá no Instagram também, que eu sempre deixo na descrição pra vocês, vocês conseguem ficar um pouquinho mais perto lá de mim, da Chloe, do Joe, tá? E também, é o que? O que eu ia falar? Compartilha o vídeo, tá bom? Já eu esqueceram. Compartilha o vídeo, gente, pra bastante gente aí conhecer a nossa família, e fazer parte aí, e também nos ajudar com o crescimento do canal, que é muito importante, tá bom? Muito obrigada pelas perguntas de cada um de vocês, tá? Vocês são maravilhosos, muito obrigada mesmo. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.